Vamos lá para o nosso pinga-fogo, aquela historinha assim, pá, jogo rápido, presidente, topa? Perguntas diretas, objetivas, vamos no rim, assim, como diria o... Pingue-pongo, 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 cagaste, saca, agora eu quero TV, cagaste, doutor, saca, agora eu quero TV, pingue-fogo nele, pingue-fogo então. Começa duas. Só para, só para, não, pode ser, não tem medo de tirar. Não, não, nem eu nem ti, doutor, vamos lá então. Não, mãe, o que que é? Não, só para, eu senti que a resposta, em relação à cobrança de, da sujeira, né, nos pós-eventos... Na cova? Na cova. Lixo na calçada? Então é, é salutar aqui, falar, né, que, qual foi a orientação? Que a cova solicita, junta o órgão, no caso a CEMIC, que fiscalize os vendedores lá, mas eu já falo doutra, noutra linguagem. Eu ia pedir para todos aqueles que trabalham lá na frente, que se organizem ali e evitem, façam uma lixeirinha, a cova vai se comprometer de botar alguém para limpar, mas que eles também colaborem. Deixa eu ir. Está bem? Está bem? Para não ficar uma coisa antepática, tem que solicitar a CEMIC, para a CEMIC lá multar quem tem... Aumenta a trilha do pinga-fogo. Isso, aumenta a trilha do pinga-fogo. Agora é o pinga-fogo. Perguntas rápidas, diretas. Vamos no rim. Vamos no rim. Está no rim dele. Está no rim, doutor. Vamos começar, vamos começar. Zacarão. Cadê o bingo da cova da onça e os carros? Não tem mais. Não tem mais. O bingo não vai sair, não vai ser realizado por falta de compra. Claro, não. É dinheiro. Não, dinheiro não... Dinheiro não compra. Automaticamente. Nós tínhamos mil ingressos para vender. Vendemos duzentos. Vendemos noventa. Imagina, Francisco Sabiou. E fazer quem já comprou? É, nós estamos juntando agora, porque muitos pagamentos foram de cartões de crédito, muitos pagamentos foram para credores, né? É uma moeda, né? Sim. Então... Dinheiro entrava e ia para outro lado. Por exemplo, se eu devo para uma loja de material de construção, o senhor aceita dois ingressos do bingo? Cobre? Ah, aceito. Quer dizer, eu tenho que ressarcir aquela pessoa. O bingo não sai mais, é isso? Era um dinheiro. Eu já sabia. E quem comprou? Quem comprou com dinheiro? Isso nós vamos, através da grande audiência de vocês, a gente vai ressarcir essas pessoas. Já? Prontamente? Na data que nós estimulamos, nós vamos dar uma data. Nós não temos o dinheiro em mão. Quanto custava uma cautela? Cento e cinquenta. Bom, não faz falta, hein? É jogo lá e cá, lá e cá. Não, mas eu tenho que ser coerente, porque não há condições de a gente querer fazer um bingo daqui a trinta dias, se faz um ano que nós estamos tentando... Vender o noventa. Não, a gente joga, Beto. Eu queria agradecer, fazer uma merchandagem aqui, a Felice, que aceitou a proposta nossa, nós daríamos uma entrada no valor, né? Que nós já estávamos se agigantando. Bom, agora vai. Mas mesmo assim... E agradecer que eles compreenderam que, de fato, a falta de procura não tem como. Então, bola no meio campo, vamos ressarcir todas as pessoas. Começa o jogo de novo. Vamos começar o jogo de novo. Se tem um novo produto que a gente queira fazer, a gente vai até trocar. Mas aí é um produto mais popular. Entendi. Um sorteio mais popular. Mas isso é lá na frente. E daqui... Hoje eu perguntei para o meu tesoureiro isso. E ainda tem, né? Tesoureiro no copo? Não temos nem tomate para cebola. Então, não foi... Mas tem uma diretoria lá, né? Tem uma diretoria que... Daqui uns 10 dias a gente já tem um prazo para... Tu vai perguntar, Cabeça? Sim, mas não dá. É pinga-fogo. Vamos lá, não é, cara. Vamos lá. Presidente Zacaro... Seja mais objetivo, presidente. Mais objetivo. Pinga-fogo. Essa resposta eu tinha que dar uma explicação. Claro que sim. Tu fez uma pergunta errada. Vai, André. Presidente Zacaro, meu presidente tijolo. Tu tem o poder, como presidente, dizer assim, a cova não desfila no carnaval. Tu não acha que tu tem uma torcida e uma comunidade imensa por trás para decidir sozinho isso? Saio ou não saio? Acho. Acho o quê, Fras? Não entendi. Ele responde. Acha que tem. Acha que tem o poder. Não, eu acho que eu tenho o poder, mas tem uma diretoria que está atuante e está junto comigo. E se houver uma manifestação, nós vamos ter que estudar. As pessoas têm que entender que de algum lugar tem que sair o dinheiro. para fazer o carnaval. Somando A, B, C e D, qual é o valor da dívida que a cova da onça tem hoje? De carnaval? Tudo de carnaval. De carnaval hoje, 200 mil reais. E de construção? Um milhão e meio. Quanto tempo a cova da onça vai demorar para pagar isso? Seis anos. Isso quer dizer que nos próximos seis anos... Não, não, quatro anos. Quatro anos, perdão. Nos próximos quatro anos não dá para sonhar com o título? Não, dá sim, porque é totalmente... Eu acho que não dá. Tá, desculpa, tijolo. Desculpa, eu achei. Dá para sonhar. Não, essa dívida não tem nada a ver com o orçamento do repasse do carnaval. Aumenta a trilha para mim. Pinga fogo. Tem ouvinte aqui dizendo o seguinte... Eu vou perder até para ouvinte. Comprei em dinheiro. A secretaria da cova está sempre fechada. Estou registrando o boletim de ocorrência. É um direito que o cidadão tem. Boa, pinga fogo. Foi rápido. Trilha mais alta para mim. Presidente Tijolo, tu acha que fez certo em levar o Panela de volta para a cova da onça? Acho. A cova está quebrada? Quebrada nas relações internas? Não. E as pessoas que saíram, não saíram por esse motivo aí que o André levantou? De tu manter, aguentar algumas figuras lá dentro? Se saíram, pediram para sair e eu respeitei. Não vou entrar no mérito deles. Porque a gente vê aqui nas redes sociais depois sair porque tem gente lá que não merece estar lá. E aquele papo é sempre recorrente. Saiu, saiu por pedido, por interesse próprio. Não deu motivo por interesse particular. A cova perdeu os colaboradores? Aqueles que bancam, que dão o dinheiro? Não só a cova, como a maioria das escolas de samba, as pessoas, perdão da palavra, encheram o saco de botar a mão no bolso para bancar carnaval. E na cidade a cova tem crédito ainda? Não. No Rio de Janeiro a cova tem crédito? Tem. Sobe a coisa. Só para... Bem na hora que eu perguntar. Eu estou aqui e como é bom, né? O cidadão se manifestou, procure ao lado da Rádio Charrua, tem o escritório. Ou procure a pessoa de quem ele comprou o ingresso e comunique. Quanto a tomar atitude é um direito que o cidadão tem. Hoje, 5 de novembro de 2014, o doutor Zácaro pode afirmar que vale a pena estar presidente da cova da onça ainda com tudo isso? Não entendi, perdão. Se hoje, 5 de novembro de 2014, com tudo isso que tu estás falando e dizendo e afirmando aqui, vale a pena estar presidente da cova da onça hoje ainda? É desgastante. Não confirmou nem desconfirmou. Quem são os teus fiéis escudeiros na cova hoje? Toda a minha diretoria. Quem são eles? São 12 componentes. Se tu pudesse voltar atrás, o que tu faria diferente nessa gestão, nessas duas? Não faria a quadra. Foi um erro fazer a quadra? Um erro grave. Grave. Muito grave. Precipitação? É, excesso de paixão pela escola e o retorno não programado. Pinga fogo aqui com o presidente Zácaro. Zácaro, esses compromissos com essa criação da Arena comprometeu a ti também como profissional? Financeiramente? Porque houve, da minha parte, um excesso de dedicação mais à escola do que à minha vida profissional. Eu senti isso no cansaço e principalmente no bolso. E hoje, graças a Deus, estou refazendo a minha vida e tentando estabilizar a situação econômica da escola. Tijolo, um pedido da tua família faria tu desistir da cova antes desse carnaval? Sim. Tá na hora. Tu quer que ele saia? Dei minha opinião. É? Tu, em algum momento, depois do carnaval finalizado, tu pensou em largar a escola? Eu acho que a alternância de poder na escola também é. Ah, na escola, viu? Na escola. Não deixou que canavel. Mas o... Quer dizer que nem lá, nem lá. Mas tu tinha mais um ano ainda. Eu tenho até 2016 como presidente. Bah, quebrou um quê, hein? Tu pensou em renunciar? Não, não. Não, é porque eu tenho um compromisso, né? Essa dívida lá, essa dívida. Esses compromissos a gente tem que honrar. Vamos trabalhar. Por quê? Porque não pode ser só de um lado. Eu acho que tem toda uma equipe que nós, de uma forma ou de outra, nós vamos criar essa maneira de arrecadar. Vamos falar da Arena. A Arena é da Cova ou é do Zácaro? A Arena é do Banco Unicred. E essa dívida está em nome de quem? Da Cova ou do Zácaro? Do Zácaro. Então a Arena se paga, é do Zácaro? É. Mas ela vai ser autopagar, se Deus quiser. Enquanto isso, a gente vai pagando. Quanto tempo a Arena será paga? Uns quatro anos daqueles que tu comentaste? É dois mil... O previsto seria dois mil e dezoito. Eu quero até o final de dois mil e dezesseis estar ela zero a zero. É um pagamento mensal? É. Então, agora, vocês estão perguntando. Eu tenho que... Para a minha felicidade, e felicidade de quem não sabe, está aí. Nós lançamos o sócio torcedor da Cova. É uma parcela que todos vocês que estão escutando vão receber em casa, através de um boleto, no valor de quinze reais. E isso nós queremos atingir a meta dos mil sócios. Mil colaboradores de quinze reais por mês. Quinze mil. A Cova da Onça, ela não tem nada internamente para oferecer num clube normal. Nós temos a nossa sede, que vai dar possibilidade para aquele sócio alugar... Quer dizer, não vai ter aluguel, né? Ele vai poder usar a sede, usufruir, na medida da agenda tiver lugar, não tem problema. Fazer o casamento, o aniversário. Mas, em contraproposta, nós tivemos uma aceitação muito aí fora. Médicos, dentistas, fisioterapeutas, farmácias, lojas, mercados, que vão aceitar um desconto para quem é sócio da Cova. Interessante. Eu vou... posso usar a palavra? Pode. A farmácia São João, o grupo São João, ofereceu 30%... Bom... 30% na compra de medicamentos genéricos para quem tiver o Red Club, que é o clube vermelho, que é o sócio torcedor da Cova. É, se está clube no meio, vai dar certo. Clube. Red Club. Red Club. Jovem Rins. Então, se vocês... Eu tenho uma... Se vocês pararem para pensar, 15 mil reais, que seria o arrecadado de mil sócios... A 15 reais. A 15 reais. Outra coisa, nós teremos, quando chegar nessa meta de aproximada a 800 a mil sócios, o que a gente faz para o sócio seguir pagando? Uma é chegar o boleto em casa, nós conseguimos. E a outra é sortear entre esses sócios em dia, viagem, prêmios, para que eles não deixem de pagar. Eu tenho aqui o nosso pinga-fogo, tu sabe, né, Zácaro? Eu também tenho o pinga-fogo aqui. Não tem arrego, né? Sim, como não teve com o Zé Casarquias. Eu tenho informação lá da tua casa, que se fosse por pedir para sair, se estivesse valendo, tu já teria saído. Que já houve pedido. Já, mas a gente... Eu, eu, eu... Que baita pergunta eu fiz, não? Eu entendo, mas o que que acontece? Eu tenho um compromisso financeiro a cumprir, né? Vamos completar aqui a resposta do Zácaro, que também estou recebendo essa informação. A cova deve só 200 mil reais. O restante, referente à obra e à quadra, é tudo prejuízo pessoal. Aliás, tanto dele, como da esposa, da família, e que fique claro que tu sempre coloca uns paninhos quentes nessa situação toda. Por quê? Porque pela paixão... É uma coisa surreal, né? Quem é que iria fazer isso por uma escola? Zácaro, a coisa, vamos usar a expressão assim, a coisa não está fácil. Não está fácil, mas eu tenho saúde, eu tenho uma profissão que pode me dar o retorno. E uma família por causa da vida. Em algum momento, tu deprimiu? Ah, vários, 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 vários. E eu acho que até uma das maneiras de aceitar uma derrota da maneira que eu aceitei, era a preocupação maior, que era honrar... Os compromissos. É muito chato tu ver o teu nome num jornal por falta de pagamento. Isso é... Não é legal, mas a vida ensina, eu reconheço. Mas vou dar a volta por cima. Eu vou fazer a pergunta final. Quem disse que é final? Não, minha. Tu está me correndo? Não, pelo contrário, Tijolo. Estou adorando. Se a família pediu, não é mais importante que o financeiro que tu está falando? Ele não... Ele quer que tu saia de uma vez e sem... Não, 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 não é o que tu saia. Houve um pedido da família. Deixa. E tu disse que não deixou por causa do compromisso financeiro. O pedido da família não está acima disso que tu está falando? Está muito mais acima disso. E por que que tu não decidiu? Mas eu tenho um compromisso lá que eu tenho que honrar. Você não quer deixar essa bomba para uma outra pessoa? Não seria legal, justo. Ah, eu deixava, viu, França? Eu deixava para o outro que viesse, viu? Eu nunca vou deixar a cova da onça. Nunca vou deixar. Não tem como. É lógico que faz horas que eu venho falando, não sei se vocês notaram, passar um pouco da responsabilidade de comando lá dentro. É um regime presidencialista, mas a gente tem que dar responsabilidades dentro da escola. A cova corre risco de ficar sem a arena? Não. Risco nenhum? Não, risco tens tu. Não paga... E aí eu vou fazer a pergunta, por isso que eu quero a resposta. Está em dia isso? Está em dia. Ainda está em dia. E isso tem saído, então, do bolso do presidente? Nunca eu gosto de falar dessa maneira, mas fui eu que fui lá pedir o crédito no banco. É lógico que para fazer a nossa quadra, tudo. Então, da mesma maneira que eu peço que as pessoas colaborem, sócio torcedor, isso aí vai me desonerar. Eu vou estar mais à vontade, a cova vai estar fluindo, e só tem a melhorar, a cova tem uma legião de fanáticos. Se tu me perguntar, estamos sem credibilidade? Só tu olhou o bingo. Só tu olhou o bingo. Tu te sentiu traído por alguém? Na cova? Não. Abandonado? Não. A questão do sócio torcedor, o Eliton Machado pergunta no Whats, se a cada evento e show que tiver na quadra da escola, o sócio poderá entrar sem pagar por nada? Eu digo um pouquinho além. Eu acho que se todos os sócios tivessem em dia, a cova terá dinheiro para fazer o seu show de graça. Agora, infelizmente hoje, tem que captar o porquê que é o sócio. Para ajudar a pagar a construção, pagar a obra. Não é querer só tirar vantagem. A cova pode dar vantagem no seguinte, eu sou sócio, estou 12 meses, eu quero a minha fantasia. Está aqui a tua fantasia, tu não vai pagar nada. Eu tenho a última. Então vai lá. A última. Bota a trilha. A última? Tijolo, é a última, são nove e pouco já. Tijolo, meu presidente Tijolo. Olha para mim. Tu já transou com gay? Nunca. Está aí, para descontrair depois daquele momento tenso do nosso pinga-pogo. Que baita programa, que baita programa, inesquecível programa, Tijolo. Tu me fez chorar aqui, Tijolo. Carolina e Paiva no WhatsApp diz assim, boa noite, quero mandar um abraço para o doutor Zácaro. Estamos juntos, presidente. Considerações finais, presidente. Estou lhe correndo agora. Não, tudo bem, eu agradeço. É um ping-pongue, mas... Olha, mensagem importante aqui, eu sou roxinóis, mas quero ser sócia agora. Bom. Márcia Malfussi. Cagasse, André. Emociona o presidente. Emociona o presidente aqui. Esse presidente é genial, diz ela. Ela quer ajudar a cova, viu? Roxinóis, sendo roxinóis. Acabou. Acabou. Não quer falar mais. Acabou. Acabou com todo mundo aqui. Não pode. Vamos para o intervalo. É sua rádio, então não desligue, não. Ah, o clube Jovem Hits. Não desligue, não. Não. Quinze para as nove.